Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas. Foi ontem, em dois acidentes na zona da mata. Em um dos casos, em dois casos, o motorista de um ônibus da prefeitura de Belmiro Braga teria perdido o controle da direção e invadido a contramão. O veículo atingiu um carro onde havia quatro pessoas. Uma delas morreu na hora. A suspeita é que o motorista do ônibus estivesse embriagado. Vamos ver isso aí. Balança. O primeiro acidente foi por volta de quatro e meia da manhã. Um ônibus da prefeitura de Belmiro Braga bateu de frente num carro com quatro pessoas. O passageiro que estava no banco da frente morreu no local. O corpo de Rafael da Silva Oliveira, de 30 anos, foi enterrado hoje pela manhã, em Belmiro Braga. Os outros foram socorridos e levados para atendimento médico em Belmiro Braga. Depois foram transferidos aqui para o hospital de pronto-socorro, em Juiz de Fora. O motorista quebrou as duas pernas e os passageiros tiveram fraturas no rosto. De acordo com o boletim de ocorrência, o ônibus seguia pela AMG 3055 em direção a Belmiro Braga, quando bateu de frente no carro, que seguia em sentido contrário. O condutor do ônibus escolar estaria com sinais de embriaguez. Fez o teste do etilômetro, que apresentou 0,24 miligramas de álcool por litro de sangue, e foi preso. Ele também se feriu e foi encaminhado para atendimento médico. Revoltados, os parentes da vítima que morreu fizeram um protesto em frente à prefeitura de Belmiro Braga, hoje pela manhã. Tá aí, gente, ó, a vila pode ser o que for, mas a gente é unido, ó, tiraram a vila do meu primo. Mas tamo aí, ó, tiraram a vila do meu primo, mas a gente tá aí, ó. Quero só ver o que vai acontecer agora. O ônibus escolar pertence à prefeitura de Belmiro Braga e transportava passageiros para uma festa no distrito de Sobragi. As vítimas tiveram ferimentos leves. A prefeitura disse que não vai se manifestar sobre o acidente até que o resultado do laudo da perícia seja divulgado. O outro acidente foi na BR-116, em Miradouro. O motorista de um micro-ônibus com placas de carangola parou o veículo no acostamento e entrou debaixo dele para avaliar se havia problemas em uma das rodas. O motorista de uma carreta contou aos policiais que desviou de um veículo e foi para o acostamento. Ele não conseguiu frear e bateu na traseira do micro-ônibus, que foi empurrado e passou por cima da vítima. Wesley Silvino Serafim, de 32 anos, morreu no local. Dois passageiros do veículo e o motorista da carreta ficaram feridos. Duas vítimas que estavam dentro do micro-ônibus foram socorridas, conduzidas para o Hospital São Paulo pela unidade de esporte básico do SAMU de Ferredor. Uma das vítimas teria tido fratura de fêmur e a outra escoriações. E uma quarta vítima foi o condutor da carreta, que sofreu apenas escoriações leves e estava se queixando de dor na costela. Ele está sendo conduzido aqui pela unidade de esporte básico do SAMU de Mulhaé e também para o Hospital São Paulo. É realmente uma tristeza as nossas malhas diárias, nossas rodovias cheias de acidentes. A gente vê sempre, só que infelizmente aparece mais vezes na segunda-feira por conta do fim de semana. Fim de semanas e feriados, né? É uma pena a quantidade de gente que morre nessas datas. E a gente deu uma matéria agora há pouco aqui dizendo exatamente isso, que o ano que vem terá o dobro de feriado. Será que vai ter o dobro de mortes?